Chegamos aqui agora no Bioparque, né? A gente pegou aqui o estacionamento, foi 30 reais, né? Isso, a gente tá vendo dia de semana, então o valor no final de semana é 40, né? 40 reais e durante as férias aumenta o preço, né? A menina até tava falando pra gente que até ontem tava 40 reais. Então provavelmente o final de semana é uns 50, né? É, e agora a gente vai fazer uma caminhadinha de rapidinho até ali a entrada do Bioparque, né? E vamos conhecer aí o local, vamos pegar pra comprar os ingressos e tudo mais. Entramos aqui agora no parque. Passamos ali pela estátua do Macaco Tião, né? Que é o símbolo de emerência aí do zoológico do Rio de Janeiro do passar, né? E agora a gente tá pegando aqui o início do passeio, tem até uma placa aqui de plano, ok? A gente viu ali o mapa, tem bastante coisa pra fazer, né? Isso, agora a gente vai lá, o sol resolveu aparecer e vai ficar um dia bonito. Esse prédio aqui já foi uma escola, né? Pra crianças com universidades especiais, depois gerou uma escola dos trabalhadores do palácio. E agora aqui é uma exposição permanente. Vamos visitar a VBK. VBK. Pagamos o valor de R$15,00 e a gente vai fazer o passinho aqui pela savana, não é? É, a gente vai dar de barquinho aqui. Ó, tem um ali embaixo. Bem bonitinho esse ano, ó. São vários e vamos conhecer. Eu acho que normalmente tem horário, né, Luiz? É o turno da manhã e o turno da tarde, aí você tem que ver direitinho. Acho que no horário do almoço eles fecham. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente acabou de fazer aqui o passeio de barco, é rapidinho, uns 15 minutos, a gente vai passando vendo os bichos ali soltos, os que, nós estávamos dormindo, né? É, bem tranquilo, já que está com um pouquinho de sol nesse horário que a gente veio, mas muito gostosinho. E isso aqui atrás era para ter o hipopótamo, né, aparecendo? Também está lá dormindo lá atrás, a gente viu lá na pedra, dá para ver lá atrás, ainda dá para ver de pertinho aqui, geralmente dá para ver aqui pela água, né, a gente está agradando. Se você não quiser pagar pelo passeio do barquinho, pode fazer a trilha suspensa, ó, que fica aqui por cima e a gente tem a mesma visão, só que do alto, dos bichinhos. Se você não quiser pagar pelo passeio do barquinho, pode fazer a trilha suspensa, ó, que fica aqui por cima e a gente tem a mesma coisa. Saindo da trilha suspensa, a gente tem aqui uma área de parquinho para as crianças. Vai lá, Nicolas. Vou brincar, você ainda é muito pequenininho. E depois segue por ali. Aqui dá para ver mais de pertinho, tinha imbocãos e hipopótamos e aqui está contando um pouquinho da história deles, que um nasceu no Rio, o outro em Belo Horizonte e aí eles moravam juntos aqui, separados por um muro e depois da concessão no Cacaratas, aí eles foram morar juntos. Tem até aqui a parte, olha, dos cadeados aqui, ó. E a parte do coração, do amor, celebrando o Tinho e o Bocão. A gente está aqui agora no Cerrado, né, que é um dos pontos aqui que também tem visitação, já passou na savana antes. Ali atrás tem uma tireureza, acho que é para criança, de 20 metros, a gente não vai, né, e aqui a gente já viu o Tamanduá, já viu o Patinho, já viu o Ema, já viu o Capivara, bem legal essa parte. Tchau, tchau. Saímos do Cerrado, passamos pelo Espaço dos Primatas e agora a gente vai visitar a Fazendinha. Isso, ali atrás também tem restaurante, né? Isso, tem muitas opções, tem lanche, tem barraquinho e tem até uma coisa que vai inaugurar ali agora, né, deve ser uma coisa de ave. É, provavelmente deve ser uma coisa de ave, né, que parece um vivido ali. Vamos ver a Fazendinha, tá? Saímos lá da Fazendinha com os animais tranquilinhos e agora a gente entra no Centro de Conservação de Carnívoros. Vamos ver aí os animais mais tranquilinhos para fazer um carinho, né, Nicholas? Esse aqui, olha, é um antigo recinto que tinha 800 metros quadrados e aqui é a parte do novo recinto, 7.700 metros quadrados. Imagina o elefante ficando só em 800 metros quadrados, realmente era muito pouco, né? Agora é bem maior, né? Dá para ver um TVzinho ali. 10 vezes maior quase. Então, vamos lá. Fizemos uma paradinha ali para almoçar, para dar o almoço. Dessa criança que não dorme. Isso aí, ele está irritado. Mas não dorme. É bom que ele aproveita o passeio, vai ver tudo. A gente também viu o leão. Você conheceu o quê, filho? Uau! O leão, né? Visitamos o leão e agora a gente segue aqui o passeio para o trechinho final. Já andamos muito. Já andamos muito, hein? Já andamos muito, hein? Passamos agora na Vila dos Répteis. Estamos passando, né? Lembra? Já vi um jacaré. Já vi um jacaré de pava amarela, já vi um monte de tartaruga diferente, já vi um sucuri. A gente nem sabe, a gente queria saber quais são as espécies. Vamos procurar uma plaquinha aqui para conhecer. Isso, e vamos continuar andando que tem mais para a frente aí para a gente ver, né? E o neném finalmente apagou. A gente está chegando aqui na parte, depois de haver outros répteis, que tem mais aves, né? Aqui em cima é o urubu-rei. E ali a gente já tem alguns planilhos e imagina lá, acho que já com uma sublimeira. Dá para ver um pouquinho mais ali da frente. E ali a gente já tem alguns planilhos e imagina lá. E ali a gente já tem alguns planilhos e imagina lá. A gente acabou agora aqui o nosso passeio pelo Bioparque do Rio de Janeiro, né? A gente passou umas 4 horas por aqui, não foi? Foi umas 4 horas por aí. Andando pra caramba, fazendo tudo com bastante calminha, porque o Nicolas queria aproveitar e ver as coisas, os animais também, né? Já adorou, estou até aqui, felizão. Dormiu. Dormiu, acordou, agora está felizão. E na entrada alugam também carrinhos, né? Para criança. Mas você pode trazer o seu. O espaço é todo acessível, é bem tranquilo de fazer, né? Sim, bem tranquilo mesmo. E ao longo de todo o caminho tem banheiro, tem lodinhos para comprar água, comprar lanche. Isso. Né? Muito bem organizado. As plaquinhas indicativas seguem o caminho de aritinho, a gente não se perdeu. É mesmo, né? Tem bem demarcado, assim, né? Bem sinalizado. Então isso aí foi muito legal, porque a gente já foi a alguns parques que a gente, tipo assim, não sabia para onde tinha que ir. Aí aqui pelo menos eu achei tudo bem sinalizado. Ficou bem fácil de fazer um circuito, né? Para a gente chegar até o estímulo final. É isso aí. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, fala com a gente. É isso aí. Valeu e até a próxima. Valeu e até a próxima. E aí